O objetivo do nosso curso é fazer com que vocês aprendam a fazer diagnóstico de doença de planta, ou seja, olhar para uma planta com sintomas e ter uma ideia de se esses sintomas são causados por um agente abiótico, uma deficiência mineral, ou se são causados por um agente biótico. E dentro dos bióticos, se é um fungo, um vírus, uma bactéria. Mas as doenças de planta, o estudo das doenças de planta, ele é importante porque todas as espécies, sem distinção, elas podem ser afetadas em maior ou menor proporção por doenças, tanto cultivadas como não cultivadas. Planta daninha também pode ser afetada por doença, é afetada por doença, só que ninguém dá atenção para uma doença de planta daninha. e ilustrar com alguns exemplos de doenças de planta, por que as doenças de planta, por que nós estamos aqui para estudar doenças de planta, por que elas são importantes. Aqui também tem uma doença muito comum em cítrus, é a mancha preta do cítrus, também é fácil no supermercado ir lá e ver uma pontinha preta, meio não saliente, meio côncava. E nesse caso aqui, a gente tem também o sintoma de morte das células da epiderme e associação do patógeno com o sintoma. O patógeno veio de fora para dentro, então é um sintoma necrótico primário. Parte importante dentro da fitopatologia é controle de doenças. Para que a gente consiga, então, um controle eficiente, há necessidade de a gente conhecer, então, essa relação entre o patógeno, o hospedeiro e o ambiente, que no conjunto, então, vão determinar a doença. Então, aqui nós temos podridões bem drásticas, como essa do pimentão, causada por bactéria. A bactéria vem, coloniza o pimentão, mata o pimentão e vejam, o pimentão muda de forma, mas ele muda de forma não porque o patógeno está lá dentro, fazendo ele mudar de forma, está vivendo ali. Não, o patógeno veio de fora e extravasou tanto o conteúdo celular, que depois que extravasou tudo, ele teve essa sintomatologia aqui, né? Ele perde o formato porque ele perdeu o lamela média, é patógeno que ataca a lamela média, e os tecidos perdem sua conformação. Aquele banho na planta, de escorrer a planta, não é o ideal, porque o que está escorrendo é o que você está perdendo. Então, o ideal é que você faça uma cobertura na planta, mas sem causar escorrimento de produto. É só o ponto de fazer a cobertura mesmo. Então, você ajusta o seu passo para evitar esse escorrimento de produto. Isso, pode chegar mais perto. Isso. 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 Isso.